O Natal é pra ser o Natal, porra, Natal e Natal tem grafite, foi tudo, foi tudo, porra, grafite é grafite Eu só agradecer a vocês e vou deixar aqui o Júlio pra gente ir até amanhã em ano Deixa eu dar uma pergunta, banha e filha E aí, galera, grafite agora o que eu vou fazer, esse filozinho, aquele que a minha pediu Aquele reggae tradicional, reggae, a produção da reggae, né, que direi, sigo, mandando o bode, porra e vai Então, vamos embora então, com essa sequência agora desse filozinho pra vocês, entendeu? Vamos lá, Matheus, vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá, Matheus, vamos lá Vamos lá, Matheus, vamos lá Vamos lá, Matheus, vamos lá Vamos lá, Matheus Amém. Amém. Amém.